Bom, essa foi a primeira música dessa levada nova do Backfield, essa parada mais groovy. Eu lembro que a primeira vez que a gente compôs ela eu tava no ZEC, comecei a fazer um surfzinho assim com a capotraste e aí a gente desenvolveu a música. Aí um ou dois ensaios eu não consegui ir da banda. E aí no próximo ensaio que eu consegui ir, eles já falaram, já tem uma música aí pra gente fazer, tá meio montada já. Eu falei, beleza, me manda aí. E a gente tocou no estúdio, a primeira versão da Okina Mente Porta, não tinha abaixo nada. E pirei, falei, pô, já era uma vibe diferente do que a gente fazia, já era um negócio mais groovy. Ela foi a primeira, eu acho, da fase mais groovy da gente. E até seu pé não aguentar, cante até sua voz sumir. Não importa o que vão pensar, o que importa mesmo é ser feliz. Não dá pra entender como alguém pode se incomodar ao ver que o próximo está bem. E com o simples é feliz. É uma música que tá na nossa pegada agora, que a gente tá nessa pegada que tá todo mundo no mó vibe, todo mundo rolando bem pra gente. Uma música bem pra cima e foi uma música que ela foi fluindo e a gente foi trabalhando. E como eu escutei um comentário de um amigo, que foi um pouco engraçado, ele falou que é uma música bem progressiva, porque essa música, ela tem várias convenções, vamos dizer assim. Ela tem várias passagens nessa música. Um dia me disseram que não, deveríamos nos importar com o que os outros podem, vão pensar. Um pouco nos dedos de uma mão. O que realmente importa é uma música que mistura groove, rock'n'roll, uma pegada dançante também. A letra, vamos dizer assim, que ela é uma letra de libertação, porque a gente tá falando sobre vários assuntos assim, né? Mas principalmente seguir o que o seu coração diz, enfim. Sem se preocupar muito com o que a galera vai achar, com o julgamento, enfim. É, o negócio é o seguinte, é cantar até a voz sumir, dançar até o pé não aguentar mais. E ser feliz, que é o que realmente importa. O que realmente importa é ser feliz. Chega a bola junto, quando a gente chega, ninguém fica parado, eu quero ver você dançar. Esqueça todo mundo, eu só fiz aqui esqueça, de tanto um mau olhado, e dance sem se preocupar. Deixa que julgue que fale, você não tem culpa, se nasceu pra brindar. Inveja é foda, eu sei. Fazer o que é, se ser feliz, às vezes se incomoda ao teu. Cante até o pé não aguentar, cante até só posso unir. Não importa o que vão pensar, o que importa mesmo é ser feliz. Não dá pra entender como alguém pode se incomodar, ao ver que o próximo está bem. E com simples é feliz, melhor que eu faço é esquecer toda essa merda. Se liga nesse groove, do baixo pra batera. Não dá pra entender como alguém pode se incomodar, cante até só posso unir. Foda-se o que os outros vão pensar, o que importa é ser você e ser feliz. Um dia me disseram que não queríamos nos importar, com o que os outros podem vão pensar. Quanto nos dedos tinha uma mão que eu posso confiar, mas seria de verdade é pra quem sabe respeitar. Já me passaram a pena por tão pouco, não guardo um ar que me chamam de louco. Será que sou insano o que aprendi a perdoar? Escreva minha história e se alguém não gosta, eu quero que se foda. É a perda. Canse até seu pé não aguentar Cante até sua voz subir Não importa o que vão pensar O que importa mesmo é ser feliz Canse até seu pé não aguentar Canse até sua voz subir Toda se o que os outros vão pensar O que importa é ser você Ser feliz O que realmente importa é ser feliz O que é ser feliz? 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 O que é ser feliz?